Olá, olá, muito boa noite, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma prosa muito boa nesta quinta-feira, 13 de dezembro, seis e meia em ponto. A gente se comunica o tempo inteiro, não é? Queremos falar, mas será que sabemos ouvir? Será que estamos ouvindo de uma maneira que faça com que o outro se sinta realmente ouvido? Será que estamos ouvindo para responder ou ouvindo para compreender e aí sim interagir, estabelecer uma conversa de respeito e que seja importante, interessante para ambos? É isso que nós vamos conversar hoje com o Tomás Briel, ele é especialista em escutatória. Mark Tawil, meu querido amigo, que me apresentou esse grande profissional e hoje então eu vou compartilhar uma hora dele com vocês para que a gente entenda melhor o que é escutatória. Lá no site do Tomás tem uma frase que explica bastante coisa, né? É assim, não basta escutar mais e melhor, você ainda precisa fazer com que o outro se sinta ouvido e sobretudo reaprender a falar para ser escutado. Bem, só sei que essa conversa vai ser fantástica, assim que o Tomás entrar aqui a gente já vai dividir tela. Enquanto isso, peço duas coisas para você. Corações aqui do lado, porque assim o Instagram entende que esse assunto é relevante e eu tenho certeza que ele é muito importante, porque se estamos comunicando, precisamos não só aprimorar a nossa fala, mas também a nossa escuta. E também esse aviãozinho aqui, né? Uma setinha, como se fosse um avião de papel, encaminhe para quem o seu coração sente que precisa dessa conversa, dessas informações, para realmente estabelecer uma comunicação mais eficiente, mais clara, mais limpa, tá certo? Já já o Tomás está entrando aqui. Enquanto isso, eu estava dando uma olhada na rede dele, né? Então, fala sobre perguntas fechadas e perguntas abertas. Oi, Pathy. Chegou agora? Bem-vinda. Aliás, muito obrigada a cada um de vocês que está aqui, pelo seu tempo, pela sua confiança. Tenho certeza que será incrível. Então, perguntas fechadas, perguntas abertas, né? Então, eu como jornalista aprendi bastante, na marra, na prática, muitos desses conhecimentos. Mas eu sei que, quanto mais a gente espalhar, melhor para todos vocês, né? Então, um exemplo, está aqui no Instagram dele. Você gostou? Sim, não. Você concorda? Sim, não. Agora, o que você acha? O que você pensa a respeito? Isso muda tudo. Outro dia, uma vez, na verdade, eu ouvi o Tony Robbins aqui no Brasil, e ele disse que uma pergunta muda tudo. Sim, uma pergunta muda tudo. Só que... Depois, virá uma resposta e que aí, sim, você precisa ouvi-la muito bem para que tudo mude, não é? Olha o Tomás aí. Tudo bem, querido? Boa noite. Boa noite. Consegue me ouvir bem? Muito bem. Que bom. Tomás, por ter aceitado o meu convite. Agora, para compartilhar o seu tempo, uma hora do seu tempo comigo e com quem está aqui nos acompanhando. É um prazer para mim trocar essas ideias com você, considerando a tua história, as conexões que nós temos e com as pessoas que estão aqui conosco hoje. Sim. Tomás, antes de começarmos a falar sobre escutatória, quero te pedir para entender de onde é esse sotaque e há quanto tempo você está no Brasil. Ah, eu sou brasileiro, só que ninguém acredita. É mesmo. Eu nasci aqui, só que eu fui criado na França. Então, com quatro anos de idade, eu fui para a França e aí eu tinha, foi o único momento da minha vida que tinha sotaque brasileiro. E todo mundo estava rindo de mim, aí eu fiz uma trava e quando voltei para o Brasil, aos 26, o sotaque não voltou. Então, toda a minha educação e a minha família está lá ainda, então toda a minha cultura é francesa. Então, isso são as duas coisas. Pois bem. Então, estamos falando com um franco-português. Será que é assim que nós falaríamos? Franco-brasileiro. 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 Pronto. Tomás Brilho. Nos conhecemos com o Mark Tauil. Já já ele deve passar por aqui também. E me chamou muito a atenção o seu tema, escutatória. Eu, como jornalista, sempre tive que redobrar a minha atenção na jornalista. Mas, independentemente da profissão, eu sei que saber ouvir é tão importante quanto saber falar. Como é a escutatória? Do que se trata? Realmente, se falou saber ouvir, saber falar, para mim é o yin e o yang. Uma coisa não vai sem a outra. Ontem me perguntavam o que é o mais importante. Não tem mais importante. Agora, o que acontece é que nós enxergamos a comunicação pelo lado da fala, porque é aquilo que é mais facilmente mensurável. Eu posso anotar, repetir, gravar as minhas palavras, as palavras do outro. Agora, a escutatória é uma experiência muito idiosincrática, pessoal, que não dá para mensurar. Se você é médio ou não. E, por ser subjetivo, é uma área que foi meio que esquecida. E, recentemente, como se avançam na neurociência, na psicologia comportamental, já conseguimos, realmente, ter alguns padrões que mostram sobre a escuta, alguns padrões universais. e podemos falar com propriedade, do que, até então, era uma coisa muito pessoal. Então, a escutatória, eu gosto dessa palavra que vem do Rubens Alves, né? Ele deu vida a esta palavra, quando ele falava que sempre tem curso de oratória, do que tem de escutatória. e eu, como pesquisador de escuta, eu decidi dar corpo nesta vida. E eu usei uma palavra diferente da escuta ativa, porque a escutatória vai muito além. Ela incluía a escuta ativa e incluía um monte de outras dimensões. Qual é a diferença, então, da escuta ativa para a escutatória? Então, na verdade, a escuta ativa, ela faz parte da escutatória. Só que é apenas o primeiro passo. O primeiro passo é escutar mais e melhor. Agora, não basta escutar mais e melhor. Eu preciso fazer com que o outro se sinta escutado. E aí, entra todo o processo de provas de escuta. Então, escutar e falar, porque a minha prova, claro que ela é não verbal, mas quando ela é verbalizada, ela ganha muito mais intensidade e força. Inclusive, quando eu verbalizo a minha prova de escuta, o meu corpo entra em coerência. Então, o segundo passo é dar a prova de escuta. E quando eu faço isso, eu entro no universo da empatia, da inteligência emocional, da comunicação não violenta. Porque prova de escuta é dizer ao outro o que as palavras dele fizeram em mim. Então, escutar o outro é escutar a si mesmo. Então, incluir a escuta interna. Não dá para escutar o outro se eu não escuto esta voz também interna, estes quereres e sentires que nós temos dentro de nós. E o terceiro passo que eu incluí na minha pesquisa é reaprender a falar para ser escutado. E aí eu percebi que muitas vezes usamos padrões de linguagens que fazem com que o outro não escuta. Ele entra em defensiva e não escuta. E aí eu mostro o que, felizmente, dá para trocar estes padrões de linguagens e captar a atenção do outro. Uau! Quanta pergunta tem para você, Márcia. Uma de cada vez. Uma de cada vez. A Erika, vou aproveitar a pergunta dela. E quando ninguém quer nos escutar? Olha que pergunta. Então, não existe metodologia ou disciplina que obriga o outro a te escutar quando o outro não quer escutar. Então, uma vez, um cliente me pediu a pessoa não está me atendendo ao telefone, me ajuda que ela me escute. Se ela não atende ao telefone, eu sinto muito. eu não sou mágico, eu não vou conseguir ajudar. Agora, a boa notícia é que a escuta ela responde a uma lei universal, que é a lei da reciprocidade. Eu preciso dar para receber. E, na maioria dos casos, se o outro não quer me escutar, talvez eu preciso olhar em mim e perceber o que eu poderia fazer para ele me escutar. Então, será que eu também não escuto ele? e, quando eu dou a escuta, tem um momento que a pessoa vai acabar esvaziando as gavetas. Porque estamos tão cheios de nós mesmos, eu uso a metáfora das gavetas para mostrar o quanto estamos cheios das nossas angústias, da nossa autoimagem, da nossa reputação, das nossas metas, que mal temos espaço para a história do outro. o outro não quer não se escutar ele mesmo. E, quando eu escuto ele, eu ajudo ele a se esvaziar. E, aí, abre um espaço para que eu coloque a minha história. Então, às vezes, é uma questão de timing, né? É uma questão do tempo de cada coisa. Eu trabalho muito isso, né? Tem um momento que o outro realmente não escuta. Tem vários sinais para descobrir isso. e, neste momento, não fala enquanto o outro não escuta. Isto é a primeira lei da escutatória. Não fala enquanto o outro não escuta. Aí, para o momento para quando... Perfeito. Tomás, quando você diz eu preciso fazer com que o outro se sinta escutado, o que você quer dizer com isso? à medida que este mundo acelera, nós temos uma riqueza da informação e uma abundância da informação que provoca uma pobreza da atenção. E essa pobreza da atenção ela se traduz em um declínio da empatia. Então, a Unesco e várias universidades e pesquisadores mostraram que tem um declínio da empatia. e este declínio de empatia ele, na verdade, porque escuta e empatia é toda a mesma coisa ou pelo menos para ser mais exato prova de escuta e prova de empatia é a mesma coisa. Então, as pessoas são carentes de serem escutadas. Nós vamos nas redes sociais buscar likes, curtidas porque nós temos esta carência porque o like e a curtida é uma pequena prova de escuta. Ela nos substitui talvez uma escuta genuína e amigável. Agora, nós somos um bicho social e precisamos desta sensação de existir aos sonhos dos outros. E a prova da escuta fazer o outro ser escutado vai atender esta carência que cada um de nós tem. Então, quando eu faço que o outro se sinta escutado eu dou para ele a minha atenção e que é o maior presente que eu posso dar eu estou 100% com ele e sobretudo neste mundo onde ninguém escuta ninguém se eu quero ser um pai uma mãe um profissional uma pessoa diferenciada então eu preciso escutar e dar a prova da escuta e vou virar um pai uma mãe um profissional diferenciados do mercado porque é um ativo raro escasso todo mundo fala ninguém escuta então se você é aquela pessoa que faz que o outro se sinta escutado você vai ver a diferença que faz Tomás não tenho dúvida tem uma pergunta aqui muito interessante da Lúcia a pessoa que fala muito e não escuta isso não é defensiva mas antes dessa pergunta eu ainda queria voltar à história do como eu posso fazer com que o outro se sinta ouvido eu como jornalista eu sempre gosto de chamar ou seja quem eu estou ouvindo entrevistando pelo nome o nome é a primeira coisa né então tanto que eu até eu tenho tanto tanto apreço por isso que eu até pedi um áudio dizendo Tomás como é que eu pronuncio o nome da pessoa né então nome da pessoa mas só olhar para ela só fazer assim significa que ela está captando que eu estou ouvindo ou outra coisa que eu posso fazer é um bom começo é um bom começo agora eu gosto de ir mais longe e a segunda coisa que as pessoas preferem ouvir depois do próprio nome são as palavras delas as próprias palavras né então eu gosto de falar que precisamos falar pisando nas palavras do outro reusando as palavras exatas do outro não falando eu entendo o que você diz mas falando quando você me diz patati patata você reusa as palavras exatas do outro é um começo de prova de escuta pelo menos se mostrou que você escutou as palavras o que não quer dizer que você compreendeu ou entendeu que são duas coisas diferentes e a prova da escuta é baseada nisso você mostrar o que você compreendeu o que essas palavras fizeram em você que é basicamente verbalizar quando você me fala isso eu me sinto eu quero alguma coisa então eu para ser mais concreto deixa eu usar uma personagem você vê esta escultura aqui ela faz 30 quilos ela está pesada é uma personagem mas que tem duas cabeças é um corpo e duas cabeças e todos nós temos essas duas cabeças eu gosto de falar que o ser humano é um bicho emocional que quer e que sente coisas então aqui você tem o sentir ele tem um rosto mais mostra sensibilidade emoção intuição e aqui tem o querer que é mais determinado que é mais decidido que é mais focado e o que acontece dentro de nós sentimos e queremos coisas o tempo todo só que quando nós não verbalizamos isso ou não escutamos internamente o que acontece tem um que vai num sentido e o outro no outro e aí vira uma confusão vira um conflito interno que se traduz expor uma descongruência na nossa na nossa comunicação e atrapalha demais a nossa comunicação então dar a prova da escuta e verbalizar para o outro e de forma alinhada puxa quando você me falou isso o que que isto provocou em mim e quando eu faço isso eu não digo que eu compreendi ou que não compreendi eu digo o que fecha em mim e o outro vai decidir se ele se sentiu compreendido ou não então essa é a prova da escuta e parece complicado assim mas quem faz o curso rapidamente consegue fazer são alguns padrões de linguagem pegar rapidamente e já dá para fazer as provas de escuta que curso Tomás? então eu sou professor então a minha especialidade é dar curso de escutatório eu sou meio monoproducto porque acredito que a excelência vem na repetição e eu trabalho e exercito estes padrões de escuta e de fala através de cursos que agora são cursos online inclusive hoje estou fazendo o lançamento da segunda turma do curso online vai ficar aberto por quatro dias começar hoje à noite durante quatro dias vamos abrir a segunda turma parabéns obrigado no Instagram no site então depois eu preciso escrever mas eu eu vou escrever ao mesmo tempo você me faz uma ah eu não consigo enviar comentários ativei ativei eu tirei para você mostrar eu vou pôr o link aqui da da aula de hoje que vai ter uma aula gratuita não eu vou pôr o link da turma diretamente é muito fácil escrever neste celular eu acho que eu consegui aqui mas é fácil pronto então quem quiser saber mais eu agradeço a oportunidade Isabela de divulgar aqui o link se quiser fixar agora é Tomás eu acho fantástica a forma como você está explicando porque como você disse quanto mais informação nós temos menos atenção conseguimos dar se a gente não ficar realmente atento o que o outro está falando e na minha opinião não tem nada pior que você acabar de falar e a pessoa na sequência perguntar a mesma coisa que você ia dizer por alguma razão ela não estava ali então o estado de presença para quem quer se comunicar é fundamental mas aí eu volto então a pergunta aqui da Lúcia antes que eu faça as perguntas será que as pessoas não não e fala demais a pessoa que fala demais exatamente ela pergunta para quem não é um reflexo defensivo né bom é eu não sou psicólogo e cada caso é um caso eu tenho muito cuidado com generalizações né agora o que eu sei que tem um padrão na escutatória chamado disco riscado enquanto a pessoa não se sente escutada ela vai continuar falando então enquanto você não dá prova de escuta de verdade a pessoa vai continuar falando e você vai pensar que o outro está falando demais está falando demais mas você não dá prova de escuta então o outro continua falando até conseguir esta prova de escuta então talvez seja um sintoma desta carência de ser escutado né eu vou dar um exemplo deixa eu ver a pessoa fala não mas eu entendo o que você disse você já disse eu entendi isso não é prova de escuta prova de escuta é fazer algo com as palavras do outro porque quando eu falo eu entendi eu compreendi eu estou me livrando do outro estou mostrando eu entendi vou passar o assunto seguinte o outro quer uma prova estas palavras todas feitas não atendem esta angústia esta carência que temos em nós então isto pode ser uma das situações que podem acontecer a segunda coisa é que o tempo passa diferente quando eu falo e quando eu escuto então quando eu falo parece que o tempo para e quando eu escuto o tempo é longo então sempre temos a impressão que o outro fala demais só que às vezes nós somos o outro e nós somos o vilão da história do outro sem perceber né muito interessante eu pesquiso o tempo há muito tempo e eu não tinha ouvido isso que você disse quando a gente fala o tempo é um quando o tempo é outro e depende do conteúdo então esse tempo ele pode mudar mais ainda isso isso eu tenho a escuta do David Bohm e do Krishnamurti eu trabalho a comunicação produtiva e eles trabalham a escuta incondicional a escuta como um exercício de atenção plena de consciência plena de meditação de trance e aí realmente o tempo para e você eles têm conversas que são gravadas só horas no YouTube mas o tempo parou eles entraram em outro estado através da escuta benevolente um ao outro é muito interessante perfeito perfeito eu costumo dizer até faz parte de um capítulo do meu livro é o título de um outro livro obrigada a informação que você não me deu por quê? com tanta informação com tanta pressa e tantas atividades na minha opinião quanto menos eu falo mais eu sou ouvida o que que você acha desse contexto porque todos estão sem tempo então eu também não posso alugar o tempo com o outro qual é a responsabilidade também para quem fala para também ouvir então só deixa me entender quando menos eu falo quando menos fala de novo só para eu perceber o raciocínio quanto menos eu falo quanto mais organizado está meu raciocínio mais o outro ouve tenho a impressão se eu for responsável com o conteúdo e falar menos eu estou alugando menos a pessoa estou até dando condições para ela ouvir melhor ouvir mais sim sem dúvida sem dúvida e isso que eu chamo da ecologia das palavras menos e mais e nós precisamos ter muito cuidado com o excesso de palavras porque as neurosciências demonstraram que a nossa capacidade de lidar com informações de curto prazo são extremamente limitadas então nós temos por exemplo a capacidade de lidar entre 5 e 9 informações de forma simultânea então quando eu falo muito eu vou encher as gavetas do outro que já são cheias e aí o cérebro entra de um lado e sai do outro e o filtro que faz que uma informação sai da gaveta do curto prazo e vai na gaveta do longo prazo você sabe qual é você tem uma ideia qual é o gatinho que faz que a coisa não sai pelo outro lado mas vai ficar no armário do longo prazo são 3 gatinhos emocional isso a emoção então então vamos lá quando eu faço esta pergunta em geral a pessoa acha que ela vai lembrar o que for mais importante ou mais relevante e não tem nada a ver nós lembramos proporcionalmente a emoção então se eu começo a falar muita coisa para o outro aquilo que eu falo vai provocar diversas emoções que eu não tenho o controle e ela vai lembrar coisas muito diferentes do foco que eu quero dar à conversa então se eu quero dar um foco eu vou precisar ser muito enxuto preciso e conciso e preparar o meu foco é o que eu chamo de storytelling ao vivo né que é a contação da história ao vivo para eu acessar diretamente esta memória de longo prazo nos três gatilhos é emoção escutamos proporcionalmente a emoção narrativas então histórias nós lembramos nosso cérebro está pré-cabeado para funcionar com histórias e repetição repetição e local nós lembramos também do local ou de uma música também ou quando você escutou a primeira vez uma música que você estava neste local também faz um jogo de memórias uau muito bem a porém você falou sobre ecologia das palavras nesse caso se eu já estivesse usando aqui se eu já estivesse fazendo sua turma do curso de escutatória eu traria o seguinte Tomás como você disse ecologia das palavras é parará 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 quando eu te digo ecologia das palavras como você fica o que você imagina conta o que isso provoca em você conta para mim agora me dá a prova da escuta sim seria uma forma de falar as palavras coerentes com aquele contexto em que uma não fica outra e é cológicamente ou seja o todo do vocabulário pertinente àquele assunto mas aquilo que nós estamos falando eu já usaria economicamente também ecologicamente e economicamente claro tem tudo a ver economia e ecologia eu sou economista e eu eu sou uma pessoa apaixonada pelo meio ambiente eu trabalho com conservação de florestas na verdade tudo que eu faço é para a conservação da natureza só que eu percebi que enquanto nós somos capazes de escutar a nós mesmos e de estabelecer uma conexão genuína com nós com as pessoas à nossa volta não vamos conseguir comunicar com os outros reinos animais vegetais minerais não falo de comunicar como nós estamos falando aqui mas entrar em conexão reconhecer que temos coisas a fazer em comum que coisas prejudicam que coisas ajudam então para mim o primeiro passo é a escuta empática e a ecologia no sentido de que a ecologia ela ensina a fazer mais com menos recursos isso é ecologia também então no curso eu mostro que dá para ser muito impactante muito engajador muito persuasivo com muito poucas palavras bem escolhidas com as ferramentas que eu trabalho são meia dúzia de ferramentas muito simples mas que permitem fazer muito mais com muitos números perfeito Agda está dizendo não jogar lixo em pau Emília mas as pessoas falam muito Emília nós somos as pessoas eu presto muita atenção nisso sabe Tomás quando eu estou incomodada com algo eu já sei que aquilo está aqui absolutamente e aí eu vou voltar aqui para aprender a falar para quem ainda não assistiu nenhuma apresentação sua para quem não fez o curso como eu posso colocar em prática o que você está dizendo a partir da primeira oportunidade como você falou não é só olhar fazer assim com a cabeça tem o repetir o nome tem que trazer alguma palavra eu posso confirmar Tomás você disse que ecológicamente são palavras que vão ajudar no contexto do encontro é isso isso ajuda? eu trouxer eu entendi é isso é isso você falou muitas coisas e a ligação falhou um pouco então eu vou responder e você me corrige se eu não respondo toda a tua pergunta a primeira coisa é que de tanto escutar você descobre que existem padrões de linguagem padrões de linguagem eu separei entre os sinais verdes e os sinais vermelhos então os sinais vermelhos são aqueles que colocam o outro em defensiva então é isso que poderia ser que quando eu falo eu poluo o outro eu faço uma poluição porque eu provoco reações defensivas que quem são que provocam estresse e eu chego no final do dia quando eu escutei um monte de mas um monte de porém um monte de na verdade enfim tem um monte de sinais vermelhos depois que eu posso descrever que fazem que embora a minha intuição é boa a mensagem não passa porque ela desperta um reflexo de defensiva no outro e a boa notícia é que para cada um deles existem sinais verdes da comunicação e sou mudando algumas palavras na maneira de se expressar eu nunca tinha pensado mas este verde é o verde da ecologia também usando este verde eu vou provocar curiosidade abertura então eu vou abrir uma gaveta antes de pôr o conteúdo na cabeça do outro por exemplo você falou aqui as pessoas a pessoa fez um comentário sobre as pessoas é um sinal vermelho porque que é um sinal vermelho porque é uma generalização e quando é uma generalização eu falo pelos outros e isso é muito invasivo porque ninguém gosta que os outros falam por mim então quando alguém fala por mim eu me sinto atacado na minha identidade na minha individualidade isto acontece também um outro sinal vermelho quando alguém fala eu tenho a certeza que você vai gostar mas quem é você para ter certeza por mim e nós usamos isto o tempo todo mas são sinais vermelhos eu sei que é a sua cara mas quem é você que sabe eu sei que você então cuidado nós podemos falar pelos outros é muito invasivo e generalizações de forma geral extrapola então eu reensino a usar o eu o nós também é perigoso então eu tem que falar na primeira pessoa assumir o poder entendi perfeito a Erika voltou na questão do disco riscado Tomás como faz para deixar de ser um disco riscado no caso dela ela já teve consciência que acaba repetindo muito a própria fala então deixa o silêncio trabalhar ao seu favor uma ideia de cada vez nós não falamos por falar nós falamos para provocar uma reação no outro então quando eu falo sem parar é como se eu tivesse uma mitralhadora e eu atiro sem parar munições e bolas cada bala é uma bola uma ideia que eu envio para o outro só que de tanto falar eu não deixo o tempo de ver o impacto dessas bolas no outro então é como se eu atirasse no escuro e eu não ligo a luz para perceber qual foi o impacto dessas palavras no outro então eu preciso falar e fazer perguntas abertas e quando eu faço uma pergunta aberta eu ligo a luz e eu vou interagir com o outro para perceber o que ele achou daquilo que eu disse porque de que adianta falar, falar, falar e não deixar ao outro o espaço para verbalizar o impacto das nossas palavras então não é fácil então aqui entra a pergunta aberta entra o silêncio o silêncio trabalha no teu favor então deixar é um silêncio focado não é um silêncio assim do nada é um silêncio frio não eu joguei uma bola uma bola focada eu deixei claro que eu esperava uma resposta e eu espero a resposta e enquanto ela não vem eu vou voltar nela gentilmente não de forma agressiva sempre excelente perguntas abertas e pausas também essas micro pausas esses intervalos não é Thomas? isso agora eu lembrei de uma pergunta que você me fez e que eu não respondi quando você me pediu dicas de como aplicar isso e a primeira dica é inspira antes de responder e aí responde então este para mim é o conceito de micro pausa que você está falando e a mais bonita das micro pausas é aquela inspiração que eu vou dar antes de responder então se você quer uma resposta inspirada inspira quando eu inspiro bom, primeiro é sempre mais agradável começar a falar de pulmão cheio do que pulmão vazio então inspiração é fundamental quando eu inspiro eu crio um suspense eu me lembro de um jantar aqui em casa uma vez uma das pessoas começou a inspirar todo mundo calou à volta da mesa opa, ele vai falar uma coisa interessante então inspiração ela capta atenção a inspiração ela mostra que eu estou fazendo coisa com a palavra do outro porque quando eu respondo no bate-ponto parece que já tinha a resposta pronta e que eu estava esperando o outro parar de falar então a inspiração ela mostra ao outro que eu estou fazendo algo com as palavras dele e a inspiração sobretudo ela dá o tempo da informação sair aqui do cérebro límbico que eu não sou cérebro automático sistema 1 e de fazer esse trajeto e chegar aqui no córtex prefrontal e aqui eu tenho empatia eu tenho raciocínio eu tenho toda uma programação amorosa e acolhedora só que se aqui o meu cérebro límbico que nasceu há bilhões de anos em cima vem o cérebro prefrontal ele só tem 500 milhões de anos e muito mais novo então a informação demora mais tempo para chegar aqui e quando eu dou esta inspiração eu saio do automático o que é para os neurocientistas uma nova definição da inteligência já aprendi isso aí e a escutatória para líderes qual é a importância de quem lidera equipes trabalha em equipe escutar um tema sem fim este é uma das minhas especialidades porque além de eu ter trabalhado em grandes corporações ter exercitado isso com muitas equipes de todas as culturas eu estudo muito isso e tem uns pesquisadores que falam que liderança é escutatória radical extreme listening Joana Bars nos Estados Unidos e tem um monte de outros que colocam a escuta como a principal ferramenta de trabalho colaborativo e eu chamo eu falo eu tenho vários aspectos da liderança mas um deles é o líder alquimista e o líder alquimista é aquele que consegue criar um espaço de liberdade para as pessoas verbalizarem sem receio e ao mesmo tempo manter o foco para o resultado porque também não adianta abrir um espaço e gerar bagunça então esse é o líder alquimista que sabe que a solução não está na cabeça dele que sabe que o poder que ele tem não é uma coisa que ele tem porque ele tem mais conhecimento ou ele tem mais status o poder que os outros o poder dele vem do voto de confiança que ele recebe da equipe e este voto de confiança ele conquistou fazendo de forma impecável o que ele mais faz escutar e falar o que mais fazemos no dia a dia é escutar acho que dois terços do tempo você tem alguns estudos e quando você escuta impecável você dá prova da escuta você recebe este voto de confiança então na base da liderança claro que está a escuta quem quer um chefe que fala o tempo todo todo mundo quer um chefe que escuta e não não quer dizer que escuta o tempo todo eu posso escutar de forma muito intensa e qualitativa em um curto período mas enquanto tu com a pessoa eu estou 100% com essa pessoa líder ali tem outro tem o líder espelho também espelho é significa isso ele estava esperando a pergunta eu não respondo sem a pergunta o líder espelho é aquele que usa os fatos ele não não desgasta a sua autoridade pessoal ele apenas faz o espelho ele mostra aos seus colaboradores aquilo que eles não veem porque não tem a distância com eles mesmos ele faz o espelho então ele dá feedback e fazendo este espelho a pessoa começa a enxergar a ver o que ela faz de bem o que ela faz de mal e ela começa a se autodesenvolver muito mais rápido porque sem espelho não temos critério e como um dançarino que treina sem espelho ele está meio perdido então o líder espelho tem toda uma série de técnicas que consistem em reusar os fatos as palavras do outro fazer este método do espelho e aí tem resultados maravilhosos é muito legal Tomás excelente líder alquimista líder espelho de Java tem um grande amigo que sempre está aqui nas entrevistas eu não respondo sem a pergunta ele também gostou disso que você acabou de dizer Tomás eu estou de olho no tempo naturalmente se nós não estivéssemos numa entrevista aberta me aprofundando em alguns conceitos que você trouxe por isso que às vezes eu estou saindo de um assunto e indo para outro para a gente abordar do seu conhecimento e aí já está nos acompanhando siga o Tomás no Instagram ele deixou aqui o link para a funda turma do curso de professores e hoje tem aula gratuita isso pode ver no meu YouTube ou nas minhas redes sociais vão encontrar o link para a aula de hoje às 20 horas muito bem 20 horas Tomás CNV nós trouxemos aqui o exemplo do líder das conversas mas em todos os relacionamentos dentro de casa com os familiares tem uma frase que eu acho que alguém aqui vai se perguntar você não me ouve um companheiro fala com a companheira você não me ouve o que isso pode significar? está faltando silêncio está faltando escutatória você não me ouve um sinal vermelho porque tudo que começa por você alguma coisa é um julgamento e a pessoa o outro lado vai se sentir acusado e aí começa a alimentar uma espiral que é tudo o contrário da CNV da comunicação não violenta então você não me ouve é uma fala violenta embora ela expressa um sentimento e uma necessidade profunda que nós temos então todo o exercício é conseguir verbalizar os seus sentires e os seus quereres que eu estava mostrando há pouco sem cair no vermelho e em falas violentas então por exemplo quando eu vejo que um cliente não me ouve eu digo puxa eu percebo que não consegui captar a sua atenção mas é uma fala na primeira pessoa não é uma fala você que tem o dedo apontado eu percebi que não consigo lhe interessar e eu tenho eu preciso de prova de escuta eu preciso de atenção então verbalizar as suas necessidades e falar na primeira pessoa já é o primeiro passo para que talvez o outro comece a escutar mais porque às vezes temos tantas reflexos automáticos nos sinais vermelhos que as pessoas estão cansadas de nos escutar e sabe esta coisa de de escutar também é criar um espaço onde o diálogo é possível e se este espaço está cheio de reações automáticas de padrões de comportamento os outros perdem a paciência eu não quero generalizar aqui mas pode acontecer em algumas situações que nós não deixamos este diálogo acontecer porque já mostramos tantas e não sei se não quero dizer que é o caso de ninguém que está aqui ou que fecha a pergunta mas já se verificou que muitas vezes podemos criar a nossa volta um ambiente de não escuta pelos padrões que nós temos semeados através da nossa linguagem a repetição são os mantras positivos e mantras negativos você mencionou alguns sinais vermelhos eu notei aqui alguns mas na verdade tem um que sempre me incomoda que eu quero dizer fala fala isso tem muito a ver com a ecologia das palavras porque quando você tira o que eu quero dizer da frase só fica melhor e você não tira nada da riqueza do que você queria dizer então tem muitas palavras assim que você pode tirar e só fica melhor e nós usamos como uma proteção porque achamos que o lugar seguro é o lugar da fala lugar seguro é da escuta quanto menos palavras a palavra bastante também muitas vezes podemos tirar se fica melhor é um monte de expressão eu quero dizer eu queria dizer ainda pior que eu queria que se diminui tudo isso você pode tirar se fica melhor quero dizer eu sempre tenho a impressão quando eu estou ouvindo uma entrevista no rádio algum especialista ele fala quando ele diz quer dizer bom então tudo que ele falou até agora não valeu é o que eu ia dizer é impressionante então os sinais vermelhos antes de a gente caber para o Tomás e os sinais verdes os sinais verdes os sinais verdes nós usamos eles cada um de vocês já usa eles não são coisas que eu invento aqui que você fala meu Deus eu pensei talvez uma ou outra mas só que eu vou dar critérios para que as pessoas usam de forma consciente e escolhendo usar o sinal verde porque fazemos o sinal verde com os amigos quando estávamos bem humorados no momento que deu certo a ideia é você fazer o sinal verde o tempo todo então nós temos três tendências naturais tendência natural a pensar pelo outro a querer ter razão e a se diminuir e a cada um deles correspondem sinais verdes eu não consigo fazer a aula toda mas posso dar alguns exemplos se interessar curiosidade não a curiosidade biblioteca ou da fofoca mas o interesse genuíno no outro interessantes são as pessoas interessadas e isso se traduz por perguntas abertas se traduz por perguntas focadas se traduz por reusar o que o outro diz outro sinal verde assumir assumir sem necessariamente se culpar sem se diminuir sem se colocar como víctima mas assumir a responsabilidade da primeira pessoa e olhar para a frente olhar para o futuro este é um sinal verde sinal verde ainda acolher sem necessariamente concordar porque muitas vezes nós achamos que escutar as pessoas deixam de escutar porque tem medo que o outro acha que concordamos que nós damos corda para o outro quando escutamos e quando nós percebemos que podemos acolher a fala do outro sem necessariamente concordar isso dá uma liberdade maravilhosa então acolher sem concordar é muito saudável é muito verde e tem padrões de linguagem que permitem mostrar que eu posso acolher legitimamente do ponto de vista diferente e me posicionar sem entrar no embate porque o que acontece em geral já entramos no embate que a tendência natural é querer ter razão enfim isso são exemplos desses sinais verdes perfeito a Fernanda ela pergunta como fazer para mudar você trouxe agora a história do embate como fazer para mudar o diálogo de confronto para o bom conflito para fazer a troca de experiências conflitos e confrontos vamos ter cada vez mais e uma coisa totalmente natural porque à medida que temos que interagir com cada vez mais pessoas com cada vez mais culturas gerações opiniões crenças religiões com essa coisa de redes nós interagimos inumeráveis mais com mais pessoas do que antes é natural que haja conflitos e isto é uma boa coisa desde que consigamos transformar os conflitos em negociação então para mudar eu acho que tem muito a ver com o conceito de negociação colaborativa nós temos que ver a vida com essa coisa de negociação colaborativa e como fazer isso? Acolhendo as necessidades que são escondidas atrás das expulsões dos outros porque atrás de cada emoção negativa tem necessidades não atendidas e atrás de cada emoção positiva tem uma necessidade atendida então quando eu não me identifico com as palavras do outro com a agressão do outro com o conflito eu me distencio e eu abro uma escuta para a necessidade que está gritando atrás de tudo isso aí as coisas fluem é mágico eu não digo que é uma coisa que sempre funciona e da primeira vez agora que dá para passar do paradigma da escassez para o paradigma da abundância passar do paradigma do conflito para colaborar da competição para a cooperação eu já já assisti isso e percebi o quanto funciona Excelente a história do conflito me ocorre aqui contexto de todos querem ter razão então se eu realmente não ouvir o que o outro está tentando dizer quem sou eu para achar que só o meu ponto de vista é então entra a tia aí do começo ao fundo como dizer não adianta respeitar a opinião do outro tolerar ou aceitar a opinião do outro que é diferente da nossa nós precisamos nos interessar pela diferença porque se só aceitarmos tolerarmos ou respeitarmos o outro não tem esse diálogo e está cada um na sua praia no seu quadradinho faz o que você quiser desde que você não venha no meu e aí acontecem violências porque a violência é quando as palavras não chegam então a pessoa tem que bater a violência é quando eu não consigo verbalizar ou expressar algo interno então eu tenho que bater então este diálogo ele é fundamental e tem uma frase que está fazendo muitos estragos sobre esta coisa de ter razão você quer ser feliz ou quer ter razão totalmente e tem muita gente que está entregando a razão para o outro para ser feliz e desta forma estão se diminuindo ou estão abdicando de uma coisa deles só para ser feliz e eu digo cuidado não é feliz quem dá razão para o outro é feliz quem percebeu que não tem certo ou errado não tem razão e apenas tem pontos de vista diferentes então quem consegue conviver com esta diferença que é feliz não é aquele que baixa os braços e dá razão para o outro a do pela opinião do outro tomás estou de olho aqui no tempo olha uma pergunta interessante a escutatória é mais fácil virtual é uma boa pergunta bom a escuta em si ela pode acontecer muito bem no telefone porque no telefone eu estou privado de todos os outros sentidos e eu estou 100% focado no som mas isto é uma definição reduzida porque eu não escuto apenas com as orrelhas agora eu tinha a tendência de achar que não íamos conseguir no mundo virtual estabelecer a qualidade de subtileza que nós temos no presencial infelizmente eu estava errado e eu percebi já antes da pandemia que nós que não sabemos usar os meios digitais agora que dá para ter uma comunicação rica em emoção e subtileza dá e não precisa ser nenhum Victor Hugo ou Clarice Inspector eles conseguiam através de palavras dar uma uma qualidade de detalhe de subtileza na comunicação que nós mesmos presencialmente nós não damos então não tem desculpa e virtualmente dá para ter a mesma coisa se não mais e eu digo tem uma experiência que eu amo eu não sei se tem aqui no Brasil que são aqueles restaurantes no escuro eu amo tem não sei se eles estão abertos é agora não sei mas eu amo isso porque quando você vai jantar com um amigo no escuro você só escuta ele para eu que trabalho escutador é uma experiência maravilhosa sim então no virtual dá para fazer isso né como você disse nós não escutamos com o ouvido escutamos com os olhos também escutamos com o corpo inteiro não é só os olhos o corpo escuta é uma uma energia é o corpo sente o coração é um orgão sensitivo que já foi demonstrado né até o intestino então onde o corpo escuta não é só as orelhas não o corpo inteiro então claro nós estamos num mundo que está dominado pelos olhos né pelos olhos e pela escuta agora escutamos com todo o corpo aliás isso é o papel do corpo né por isso que encarnamos nesta terra perdão não me este é o papel do corpo de termos um corpo físico exatamente fazer escutar essa subjetividade que sem corpo não conseguiríamos se fomos só almas flutuentes por aí não teríamos essa subjetividade do corpo perfeito você acabou de me lembrar o título de alguns livros que giram em torno de o corpo fala se o corpo fala quem ouve ele tomás nos últimos quatro minutos você falando me ocorreu assim eu tenho muitas amigas que estão com bebês novinhos meses e eu sempre pergunto o bebê já está falando então a gente sempre pergunta né para uma mãe o bebê já está falando você que está aqui para o Tomás falar do curso você se lembra quando você começou a falar e quando você começou a ouvir porque ficamos sempre né o bebê está falando tá mamãe papai eu estou aprendendo a ouvir agora para mim foi um divisor de água eu achava que sabia ouvir e o dia que eu percebi que não escutava foi o melhor dia da minha vida foi um presente foi o maior presente da minha vida foi perceber que eu não escutava e eu continuo é claro que eu tentei fazer esforço desde então mas eu continuo me vendo como alguém que não sabe escutar porque o ser humano é naturalmente limitado na escuta agora você me perguntou se eu me lembro quando eu comecei a falar não mas eu me lembro de criança escutando as conversas dos adultos de criança me escondendo abaixo da mesa para quando eu tinha que dormir para continuar escutando os adultos rirem e não sei o que então sim eu me lembro muito mais da escuta do que da fala é interessante demais Tomás nos últimos dois minutos além de te agradecer gostaria que você deixasse suas considerações finais Djalma está dizendo deixa essa aqui no meu instagram nudo Tomás também levo para o meu canal tabela camargo real e as palavras podem nos ajudar a compartilhar Tomás então suas considerações finais para quem pode a partir de agora ouvir mais sobre a sua turma que já já tem aula daqui meia hora daqui a pouquinho daqui a pouquinho começa a aula as oito horas a primeira a primeira consideração é primeiro uma gratidão porque foi uma delícia ter esta conversa contigo e eu costumo dizer que a qualidade da fala é proporcional à qualidade da escuta então hoje eu estou interagindo contigo com o público mas sobre contigo e com as suas perguntas e então a qualidade das perguntas faz também eu falar coisas que nunca tinha falado antes então isso eu adoro e eu sou grato por isso eu sou frustrado porque estava doido para falar mais contigo que você tem um monte de temas que você tem a ver contigo mas talvez podemos fazer outra coisa outro dia no outro sentido mas quando as pessoas vêm com esse tema da escuta eu tenho tantas perguntas que aí vai então foi uma delícia e eu adorei então essa é a primeira consideração segunda consideração realmente o mundo é diferente quando eu começo a enxergar o mundo pelo prisma da escuta pelo prisma de quem escuta então eu convido vocês aprofundar essas ferramentas não é nada de outro mundo porque bom eu vou falar para mim mas eu ganhei tempo eu ganhei liberdade eu ganhei qualidade nos relacionamentos eu comecei a dizer não e ver que as pessoas me respeitavam mais depois eu comecei a falar menos e a ter mais resultado então eu não consigo guardar isso para mim e por isso que eu decidi dedicar agora o meu tempo a compartilhar essas ferramentas que eu fui garimpando e sintetizar a volta deste método de escutatória considerações eu convido as pessoas a fazerem o curso online que é um curso gravado são 18 videoaulas muito dinâmicas lúdicas entre 5 e 15 minutos eu fiz com artistas tem animações tem quiz está muito diferente do que eu já vi e observei até agora e muito diferente das aulas mesmo não é uma aula são muito microaulas e com isso você já consegue mergulhar no universo da escutatória então quem se interessar tem um link aqui para conhecer este universo vamos abrir a turma até domingo então só tem 4 dias para as pessoas se inscreverem e independentemente disso eu estou à disposição no LinkedIn e no Instagram para responder as perguntas tem um monte de perguntas que eu vi passando que eu adorei que o espelho não está transparente que não sei o que que eu quero voltar a falar em outras oportunidades agora muito obrigado Isabela foi uma delícia passar este momento contigo e eu quero mais troca deste tipo Tomás adorei muito obrigado pelo seu tempo e confiança já ficou muito evidente aqui como o seu curso é transformador coincidentemente o marcamos hoje eu não sabia que o lançamento seria hoje e eu gosto muito quando isso acontece é mais uma prova daquela frase chamada Caibalion quando há quando o ouvido está pronto a mensagem chega quando o ouvido está pronto a mensagem chega então você compartilhou comigo uma hora com a lista computatória Tomás Brion Tomás até breve e bom curso boa aula para você foi um prazer estar com todos vocês até breve tchau tchau e para você que está comigo muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo e confiança tivemos aprendizados incríveis se você que está aqui nos acompanhando gostou compartilhe com quem você quer bem porque ouvir melhor é viver melhor com certeza e depois sigam lá aqui briel.com.br barra turma 2 assista já a próxima aula daqui menos de 30 minutos você pode ter mais uma aula além dessa que o Tomás nos deu boa noite bom dia